Eu resolvi escrever este espetáculo, a recusa, e propô-lo ao Teatro da Garagem em função do convite, ou do desafio que nos tinha sido lançado pelo CITMORE. Nós já acabamos ao CITMORE há uma série de anos, faz parte da nossa formação. Sentimos que nos formámos aqui como artistas, como pessoas. Todas as experiências que aqui vivemos foram fundamentais na nossa agenda. E ao saber, ao tomar consciência das dificuldades que o festival está a passar, mas não só o festival, todos nós estamos a passar. Todos nós, quando digo todos, todo o país, e não só, a meu ver, dificuldades económicas, são dificuldades em rirmos nós próprios. Eu acho que, entendi, escrever a recusa, porque eu acho que para encontrarmos a energia para dizer não, temos que, ou precisamos, ou pelo menos é assim que eu sinto, precisamos de ter a coragem e a humildade nos rirmos nós próprios. Se somos capazes disso, somos capazes de dizer não. E se conseguimos dizer não, se conseguimos recusar, então talvez as coisas nos surjam com outras cores, talvez as coisas ganhem possibilidades que até então não encontrávamos, não vislumbrávamos para atacar os problemas. Eu não quero viver triste, não quero viver cabisbaixo, não quero viver desconsolado, não quero viver numa espécie de autoflagelação, não me sinto culpado de nada. E recuso tudo isso. E recuso também que o sítio mora a cabo. Quer dizer, portanto, à minha maneira, humilde, à nossa maneira, e julgo que estou aí a falar pela companhia toda, estamos humildemente a dar o nosso testemunho, a dar o nosso manifesto, a dizer não, a dizer que há coisas que valem a pena e que o sítio mora vale a pena e que vale a pena, não digo isto egoisticamente, no sentido, só por nós não, é porque entendemos que esta é uma experiência válida para os meus filhos, por exemplo, e para os filhos dos outros. E acho que nessa medida nós temos que fazer escolhas, escolhas que possam perpetuar algum sentido para a existência, para a nossa existência enquanto comunidades, enquanto civilização, enquanto cultura. E o sítio mora faz parte disso. O sítio mora tem um lugar nesse legado, que vale a pena preservar enquanto fizer sentido, enquanto fizer sentido do ponto de vista cultural, desse ponto de vista civilizacional, mas não por causa de decretos ou de leis. As leis são sempre injustas. As leis não têm... Acho que o mais importante do que as leis, ou do que cumprir a lei é fazer-se justiça. Porque as leis normalmente servem sempre interesses. Eu escrevi isso num espetáculo e a justiça procura servir-nos a todos. Eu acho que nesse sentido o sítio mora e o teatro e a cultura em geral procuram fazer justiça. E aí E aí E aí